Oi gente, tudo bem? Tô aqui em mais um vídeo e esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou falar sobre casamento, festa de casamento, vou fazer um vídeo sobre cada tema pra ficar mais explicadinho, pra vocês entenderem melhor. Eu vou recomendar todos os fornecedores aqui de Londrina, que foram os fornecedores que eu gostei pro meu casamento, eu vou recomendar pra você, então se você é daqui da região, se inscreve aí pra ficar por dentro. Outra coisa, eu vou falar sobre o que foi legal, o que deu certo pra mim, o que não deu certo, coisas que eu me arrependi, muitas dicas legais pra você que vai casar, que tá noiva, tá namorando aí, já pensando no casamento, então fica ligado aí que nesse vídeo nós vamos falar sobre como planejar um casamento, se vale a pena fazer uma festa ou não. Então, toda mulher a gente sabe que tem o sonho de casar, né, desde pequenininha, não sei você, se você era igual eu, que se enrolava no lençol, ficava fingindo que era vestido de noiva, eu acho que toda mulher tem esse sonho de se casar, de se vestir de noiva, mas aí o que que entra? Entra a questão assim, será que vale a pena fazer uma festa, gastar dinheiro com isso? Porque muita gente pensa o seguinte, no dinheiro que eu vou gastar na festa, eu posso mobiliar minha casa, ou eu posso dar entrada numa casa que eu ainda não tenho, uma casa pra morar, então assim, eu acho que eu não posso dizer, faça isso ou faça aquilo, o que eu tenho pra dizer é, a festa de casamento, as recordações que você vai ter daquele dia, é algo muito especial que você vai levar pra sempre, você vai mostrar as fotos pros seus filhos, é uma recordação que não tem igual, aí muita gente pensa assim, ah, mas depois eu caso, e às vezes você acaba não casando, porque depois que você casa, vem muitas contas pra pagar, muitas coisas que você quer comprar, quer adquirir, e aí o plano de casar fica em segundo plano, né, eu tiro por exemplo a nossa aliança, quando a gente comprou essa aliança aqui, tinha uma aliança linda, cheia de pedras, mas que era assim, o dobro do valor, aí a gente falou assim, ah, agora a gente tá sem dinheiro, depois que a gente casar, a gente compra uma, e até hoje a gente não comprou, porque assim, chegou um tempo que a gente não tinha geladeira, a gente ia comprar geladeira ou uma aliança nova? É claro que é geladeira, então sempre vai ter outras opções, outras prioridades na sua frente, que a festa de casamento vai ficando distante. Mas o que eu quero falar pra você que é muito importante, se você não quer casar, decidiu não casar, não tem mesmo condições de casar, lembrando que a festa de casamento não precisa ser aquela festa de arromba, né gente, pode ser uma festinha bem simples só pra sua família, é só pra você realizar aquele sonho de se casar de noiva. Então não pense que o seu sonho tá distante por motivos financeiros, dá pra você realizar seu sonho com custo bem menor. Inclusive nos próximos vídeos eu vou dar bastante dicas do que eu fiz pra economizar, que deu certo pro meu casamento, que foi bem legal. Mas enfim, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, se você decidiu não se casar porque não tem jeito mesmo, o importante é que você se case perante a lei dos homens, né, vá lá no cartório, legalize esse casamento, não vá morar junto simplesmente, porque muita gente também tem essa ideia, eu vou morar junto e depois a gente casa, e aí acaba não casando. E o morar junto não é a mesma responsabilidade de um casamento, né, não é a mesma coisa que estar casado. Eu acho que o morar junto não é se assumir, na verdade, ó, esse é meu marido, essa é minha esposa, então eu acho que falta responsabilidade no morar junto. Então se você é um casal responsável e maduro o suficiente, faça isso, vá ao cartório, legalize perante a lei e também perante Deus. Não é necessário você fazer uma festa pra ter a bênção do teu pastor, pra legalizar diante de Deus, você pode pedir a bênção do seu pastor na igreja mesmo, na nossa igreja mesmo, já vi muitos casamentos na hora do culto, né, o pastor faz ali uma oração abençoando o casal, eles repetem os votos e é bem legal. É bem legal isso por quê? Porque Deus vai enxergar vocês como um casal e vai abençoar a vida de vocês, porque o casamento é projeto de Deus pra vida de vocês. Então não se esqueça disso, se legalize perante a lei e perante Deus, que é muito importante. Mas então vamos lá, vamos lá no assunto desse vídeo, que é o planejamento, como planejar, se você decidiu fazer a festa, como se planejar? Então assim, eu aconselho que você se planeje com pelo menos um ano de antecedência, por quê? Porque é um tempo legal pra você fazer orçamentos, é um tempo legal pra você parcelar as contas, né, porque aí se você tem um ano até chegar ao casamento, você pode parcelar a maioria das coisas em 10, 12 vezes, né, porque a gente sabe que bife é caro, muitas coisas são bem caras e quando você parcela fica mais tranquilo pra você pagar. Então por isso que o planejamento é importante, fique noivo e desse tempo do noivado ao casamento de pelo menos um ano pra você planejar tudo com mais cuidado. Mesmo assim você vai ver como é corrido. E eu já vi casos de pessoas que se casam em três meses, com festa e tudo, ou até menos. Eu penso, meu Deus, acho que essa noiva ficou doida, né, pra planejar tudo isso, porque em um ano você já fica um pouco doida, tá? Mas dá pra fazer tudo certinho sim. Então se planejou, decidiu a data, vamos lá pro primeiro passo, a lista de convidados. Vai lá, coloca todo mundo que você ama, coloca família, querer amigo que você não vê, coloca todo mundo, gente. A lista de convidados é gostosa de fazer, você põe todo mundo. Eu e o Diego, a gente fez a nossa lista, deu uns 400 e poucos convidados. Nossa, é muito legal, colocamos todo mundo. Aí vem o segundo passo, que é o orçamento do buffet. Quando você vai fazer o orçamento do buffet, você volta pro passo um, que é a lista. A sua lista de 400 e tantos convidados vai diminuir bastante. Porque isso tá bem ligado, o orçamento do buffet com a lista dos convidados. Você vai ver que quando você fizer a conta lá, 400 e tantos vezes o valor, você vai levar um susto muito grande, porque aconteceu com a gente. A gente não tinha muita noção de preço, assim, então quando a gente pesquisou, a gente, meu Deus, vamos voltar então lá pra nossa lista. E aí eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a lista de convidados, como você fazer essa lista, porque essa dica é muito importante, muda tudo no casamento. Então isso é pra um próximo vídeo. Mas então faça a lista de convidados e em seguida o orçamento do buffet. Depois o terceiro passo é, comece a fazer o orçamento de tudo. Foto, filmagem, decoração, que são essas coisas mais caras aí depois do buffet. O buffet é o mais caro de tudo, né? E depois disso tem essas outras coisas que também tem um valor altinho, que também tem um valor considerável e que são coisas essenciais que não dá pra faltar, principalmente foto e filmagem, né? Que é a lembrança que você vai ter pra sempre do casamento. Então é importante fazer esses orçamentos, por isso que é importante você ter um tempo legal de planejamento, porque você vai fazer orçamentos com calma, você não vai se desesperar e escolher o primeiro que aparecer. E como que eu faço pra fazer esses orçamentos? O que que eu levo em consideração? Vou te dar uma dica bem importante. Levo em consideração indicação, não de assessora, porque às vezes a assessora tem um combinado com os fornecedores, ela vai indicar os fornecedores que ela tem parceria. Busque indicação de amigas que já casaram. Gente, isso é uma dica que vale ouro mesmo. Se você aplicar, vai lá, pergunta pras amigas que já casaram o que você indica, o que você gostou, o que você não gostou de jeito nenhum. pede essas indicações que vai fazer muita diferença no seu casamento. Nos orçamentos você tem que levar em conta a indicação, a qualidade, porque tem muita diferença de qualidade de um produto pro outro, e o preço. Por que a qualidade? Porque a qualidade e o preço estão ligados. Às vezes você acha uma coisa muito barata, mas a qualidade é muito inferior ao outro orçamento que você fez. Então fique ligado nessas três coisas, é um conjunto, né? Indicação, que é muito importante, o preço que você vai pagar e a qualidade. Bom, é isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo. Se você planejar o teu casamento, planejar a tua festa com antecedência, seguir essas dicas aí, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, vai ser um casamento bem tranquilo, você não vai se arrepender de fazer a festa. Por quê? Porque os móveis que você queria comprar pra sua casa, no lugar de gastar com a festa, ou então a entrada que você queria juntar pra dar lá numa casa, isso você vai construir depois. Pensando que quando a gente casa, a gente casa pra sempre, né? Não é pra se separar. Então você vai ter pra sempre, pra construir junto com o seu esposo, a casa de vocês, os móveis. Não queira apressar tudo. Ai, meu Deus, eu tenho que casar e tenho que ter tudo. Não tem esse pensamento. As coisas vão acontecendo com o tempo. Aqui com a gente é assim. Hoje a gente conseguiu planejar alguns cômodos na nossa casa, mas não todos, ainda faltam bastante coisa, bastante coisa de decoração que a gente quer fazer também. Mas são etapas. Então não deixe de fazer a festa se você pensa nessa questão de trocar festa pela casa, ou a festa pelos móveis, ou a festa por qualquer outra coisa. Faça a festa e deixe que as outras coisas vocês vão construir juntos com o tempo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de marcar as amigas, indicar esse vídeo pra elas e indicar o canal também. E não esquece de se inscrever aqui, porque quando aparecer o próximo vídeo relacionado a esse tema de casamento, vai aparecer aí pra você. Beleza? Então é isso. Deus abençoe. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri